E aí, galerinha do YouTube, beleza? Bom, a gente tá aqui com o Fernandinho, novamente. Tururum. E tamo aqui com o Bruno também, finalmente ele apareceu. Salve, salve, rapaziada. Tá, então hoje, galera, eu tô... É, ou o Bruno tá comendo, o Bruno tá comendo. Não, não, já terminei, já terminei. Já? Pude, já tem peçada de areia. Ah, não, mano. Bruno, você vai tomar um espanto de duas coisas. Uma é sobre o Steve e a outra eu não vou contar. Né? O Steve. Tu já entrou no servidor, Bruno? Eu acho que... É, o Bruno acho que vai entrar agora. É, vai entrar agora. Entrei. Esse mundo aí tá aqui. Caique, nós estamos na direção errada, tá? Não sei. Aí, ó. Seu amigo Bami, o Grau... Grau... Entrou no jogo. É. Caique, nós estamos no lugar errado, tá? A gente vai morrer no lugar que você tava. Meu Deus. Nossa, ó, o amigo do Robrox. Eu não vou ficar aqui atrás da... Do... Da... 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 É o melhor aqui. E o Fernando tem 48, eu tenho 60. Nossa. É que eu tô na minha nova conta, né? É engraçado que o Fernando, ele, tipo, ele criou... Tipo, tinha criado duas contas. Ele criou essa que ele tá usando. E ele criou, acho que era uma Fernandoso e Psylon Tempo. Por que que você criou duas, Fernandoso? Mano, eu encontrei a cópia aqui do Fernando, velho. Ah, não. Eu não esqueci da senha. Eu não esqueci da senha. Mas dessa é só lembrancinho, né? Também não. Nossa. O Fernando criou as contas sem lembrancinho. Eu tenho umas... Sério, mano. Se vê, eu tenho umas 10 contas de... Roblox, porque eu numa tablet que eu também esquecia. Eu tenho umas 10 contas de Nintendo, porque eu fico me esquecendo a senha. Eu tenho... Eu tenho... Bruno, caralho. Só nisso o Fernando já tem, tipo... Bruno, cadê tu? Tá aqui, tá aqui. Oferta tem Nintendo Switch. Oi, tá vendo? Cadê o Steve? Agora não tá mais o Steve grandão. É agora o Steve pequenininho. É o Steve pequenininho. Eu vou falar com vocês. Não. O... O... Não, o Bruno. O Steve... Nossa, o cara morreu. Nossa. Mano, as pessoas... Eu não tô morrendo aqui. Vamos ver se tem algum mapa aqui. Não, toma cuidado, tá? Que agora a gente tá... Que tá tendo um bug que a gente atravessa o chão, tá? A gente tem. Verdade. Vamos vir nessa... Nessa cabana aqui. Vamos vir aqui. Eu tô aqui. Vai ter remoto. Eu vou sentar aqui. Cadê o... Cadê o Fernando? Ofer, vem aqui. Eu tô até fazendo. Eu tava lá em cima. Não, então, cara, quem... Não tá aqui, ô, ofer. Eu vou te mostrar aqui, ó. Toma aqui, ofer, ó. Olha pra trás. Aqui, ó, do lado. Ah, tô vendo. Toma aqui, ó. Ai, que tá careca. Oi. Você tá tentando mesmo? Ah, não. Eu peguei merda e já comecei assim, cara. Bruno, Bruno, não sei se tu viu o vídeo do Kaique, mas era um pute desastre. O cara botou dois desastres. Não, não, Fernando, não. Você tem que falar isso. Fala isso pro Bruno, mas não... Aí eu, tipo, mano, imagina se for terremoto de tsunami, vai ser impossível. Aleatoriamente, ele falou. É, sabe o que que foi? É. Terremoto de tsunami. Eita, porra. Não. Né, mano? Não, o... Na hora que eu... Não, eu até coloquei lá no vídeo. É, pessoal, sério, eu lembro. Vejam isso, mano. Não, mano. Nossa. Não, se você tivesse lá, Bruno, na hora, cara. Nossa. Eu buguei no chão e morri. Eu buguei no chão. Nossa, Bruno. E aí, Kaique, tudo bem? Sim, o único mapa que tem... Ah, vou nesse mapa aqui. O Rancho Ensolarado. Foi nesse que eu fiz a metade. Olha o tamanho desse cara. Moço, o cara é um... É gigante. Gasto gigante. Fora um cara que eu encontrei ontem. Se eu conseguir, vai estar passando a... A foto dele aí na tela. Mano, o cara era gigante. O cara era um palito gigante. Mano, era muito engraçado. Mano, agora... Saiu aqui do top 10. Quê? O Rancho Ensolarado. O Rancho Ensolarado vai entrar de novo. Saiu aqui do top 10. Ô, Bruno. Sabia que ontem eu e Kaique descobrimos? Quer dizer, Kaique, eu já sabia. Mas a gente descobriu como ficar no mapa. Como? Eu e Kaique. É só você ficar sentado. Quando ficar sentado, a gente fica no mapa. Olha isso aqui. Olha o nome do cara. Steven Cassiano. Deixa eu ver. Igualzinho. Steven Cassiano. Eu buguei no chão. Eu buguei no chão. Não, não, não. Eu morri. Eu não disse que estava acontecendo isso daí. Eu não disse que estava acontecendo. Isso aconteceu duas vezes. Eu não disse que estava acontecendo. Isso aconteceu duas vezes comigo. Ô, Kaique, vê se tem os mapas que a gente gosta aí. Tem algum dos mapas que a gente gosta? Pior que tem, Fer. Eu até já escolhi já. Vamos nessa. Vamos ver se o Bruno também gosta desse mapinha. Né, mó da hora, mano. É antigo, né? O mapa, mas é legal. É o mapa que eu mais sobrevivi. Ah, qual que é o Skate? Mano, achei que a menina ia morrer, cara. Ah, como é que é o nome? É C... C Blanca... C Blanca 24-06. Ih, é vulcão. Qual do Skate que é, Kaique? Qual do 6 topíssimos que é? É aquele lá que tem. Ah, não. É aquele lá que tem uma roda. Putz, tem dano de queda, velho. Eu tinha conseguido pular no vulcão, mano. É o que eu menos gosto. Tem dano de queda, mano. Eu consegui pular no vulcão, velho. Putz. Eu também. Se o Bruno tivesse o... O balão, dá pra ele vir aqui pro mapa de novo. O Kaique, ele conseguiu voltar pro mapa. Acredita, Kaique? Acredita, Bruno? Mano, esse jogo aqui tá tão bugado que os negócios estão entrando aqui dentro do negócio. Tem gente morrendo. Não, Bruno. Isso aí é desde... Desde quando... Desde sempre. É desde... Eu morri por queda. Desde quando eu comecei a jogar, que foi o quê? Mano, eu tinha que ver a porcaria do negócio. Não, eu tava, velho. Sabe o que que aconteceu, Bruno? Pro Kaique voltar pro mapa? Ele veio aqui. Eu não sei, não sei. Ele pulou na lava. Ele pulou aqui, né? Tá me desculpando. Ah, não. O que eu sei querer? Oh, não. Ah, não. Ele não toma tanto dano de queda. Aí ele pegou e voltou pro mapa. O engraçado foi o Fernando. Eu não quero demonstrar exatamente igual eu. Ah, não, Bruno. Eu tô morrendo. Mas é engraçado. O Fernando... O Fernando quer demonstrar igual eu. Eu tô lá. Eu sou o que é o Fernando. Vamos nessa. Agora... Agora eu acho que eu vou sobreviver, hein? Será que eu sobrevivo? Sim. Ah, não. Não sobreviver. Agora o negócio não tá deixando, mano. Vamos... Eu consegui usar um sobreviver. É isso que eu tinha que tirar. Vai, Bruno. Vai cair. Não vai cair. O Bruno, ele devia voar. Ele tem asas de pavão. Então, olha só esse mapa. Eu acho que você conhece, né, Bruno? Eu conheço. É a Corrida Arco-íris. Eu conheço ele. Bruno, e se eu te dizer que isso daqui é um mapa novo? É novo? Joguei ele esses dias. Ai, eu buguei. Eu buguei. Ah, a gente não sabia, Bruno. A gente não sabia. Bruno, você tá aparecendo eu ontem. Não é? É. É verdade, é verdade. Como que é? Tá pra ser uma ideia? Tá pra ser uma ideia? Eu buguei três vezes. Ah, não, eu morri, cara. Eu morri por causa do lag, mano. Eu morri por causa de um pouco da altura também. Eu tô na metade da vida. Não, na verdade, não foi nem por causa do... Consegui, consegui, consegui. Eu tava travando tudo pra caramba. Consegui o quê, Bruno? Entrei aqui dentro. Deixa eu ver. A renderização não... Tá no mínimo. Agora sim. Agora você vai parar de travar. Tu entrou no... No negócio? Entrei, entrei. Na roda gigante? Isso mesmo. O Bruno, olha com a menina lá. A menina desesperada lá. Que jogou o tanque com os amiguinhos. A menina desesperada lá na água. Então. Não, eu tô pegando fogo aqui. A menina desesperada tá muito boa, né? Não, é por causa que... Não, no vídeo do Fer foi... Pegou a nossa risada, mano. Foi muito engraçado. Nossa. Não, é engraçado que, tipo, naquela hora... Uma coisa que eu achei estranha... Tipo, o Bruno tava do meu lado. Aí, tipo, ele foi... Tipo, a gente do nada começou... Olha o Fernando aí. O Fernando morreu na minha frente. Ah não, ele tá vivo. Aí, do nada... Aí, do nada... Aí, do nada... Aí, do nada, tipo... Começou a pegar lá na segunda camada. Depois da roda. Não, o bagulho começou a pegar fogo, mano. Nossa, é engraçado. Eita, poxa. Morri. Eu também morri, Bruno. Nenhum de nós viveu. Então... É. Eu me chamo Thanos e eu sobrevivi. Aí, ela... Mano, eu não sei como sobreviver. Tô com o meu mentário na cabeça. É. O... Como é que é o nome do cara? X Marcelo Duziaki. Tchau, gente. Não. Não. X Mar... X que? X... Oh, cara. Para quieto, tá fazendo. Eu não vou pro mapa. Eu não fui pro mapa. Eu fui pro mapa. X Mar... X Mar... X... É... É... Eu esqueci o... Deixa eu ver o nome do cara aqui. Porque esse cara não quer parar quieto, mano. Cadê? X Mar... X Mar... Vai ser minha perda. Mano, a menina morreu aqui. Ela tinha carenta aqui. Mentiu, cara. Tinha carenta. Tinha carenta. Vai lá, vai lá, Kaique. O som saiu aí. Nossa, é muito difícil. Vamos nessa, ticareta. Nossa. Não, tá... Vamos nessa, ticareta. Não, ele tá... Ele tá, tipo... Sem vida, praticamente. Ixi. Então, gente. Vou levar vocês na água. Não, não acredito. Não acredito. Não acredito, mano. Vamos nos proteger, Blooming. Olha, eu tô caindo. O Fernando, o Fernando, o Fernando, ele fica pegando a gente. Eu tô preso no tanque. Eu tô preso no tanque. Vai, Fernando. O Fernando tinha me preençado aqui, o Fernando. O Fernando tinha me preençado, véi. Ah, não, mano. Não tem mais lugar aí. Eu fiquei preso. Ô, menino. Você... Vem aqui, vem aqui, Kaique. Aqui é bom. Aqui é bom. Nada te pega aqui. Onde? Ah, é verdade. Eu me esqueci desse lugar. Eu fiquei preso, mano. Caiu uma porta de galinha bem na... Bem na minha... Bem na saída. A galera viu. O Fernando não saía. Tô tomando, tô tomando, tô tomando. Ai, caraca. Bruno, dentro do tanque, toma, tá? É esse local aqui que não toma do mapa. Onde é que eu tô? Qual, qual? Cadê você, Fernando? Mano, eu tô com figo de vida. Naquela escadinha que eu estava quando a gente subiu, Bruno. Lembra aquela escadinha que a gente subiu, morreu? É onde eu tô. É onde eu tô. É? Você tá aqui, Kaique? É, só que eu tô um pouco longe de você. Eu não tô te vendo. Ah, eu tava na outra escada. Nossa, eu fui passando. Não, ok. Eu tô com... Eu passei... Ô, Bruno, você morreu. Morri, mano. Sim. Nossa, eu nem vi. Tava todo mundo junto aqui. Que falam, mano? Mewtwo funny boy. Olha as coisas. E todo vídeo tem que ter um zumbi, né? Aqui, ó. Esse João, João, o quê? Para quieto. Mano, esses caras não param quieto, véi. Deixa eu ver. É, o nome é João Pi Pi Juegos Onze. Ô, Bruno, joga em primeira pessoa. É muito da hora. Mano, gente. Mano, olha só o que aconteceu. Eu tô em primeira pessoa. A minha cabeça, ela ficou meio escura. Acho que por causa da chuva. Ô, vai ser ventaninha, mano. A gente tem que entrar. Eu tô bugado. Eu tô bugado, mano. Ô, mano. Os caras estão ficando com força na parede. Eu tô vendo o Bruno bugar. Só dá pra ver os pezinhos do Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Vem tonia. É, né? Vasca, Bruno. Pelo amor de Deus. Eu morri. Eu tô falando. Eu tô embogado. Eu tô embogado aqui. Ah, não, mano. O Bruno ontem não gostando desse mapa. Mano, o Bruno tá vivo. Eu vi ele. Tá aí, que fica comigo, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mano, eu acho que eu basicamente morri. O engraçado foi o Bruno chegando aqui do meu lado bem lentamente, assim. Gente, a roda gigante parou de funcionar e eu tô em cima da... E eu tô bem em cima da roda gigante. Nossa, mano. A roda gigante não para de funcionar. Ela desabou, na verdade, né? Ela desabou, na verdade, né? Não, mano. Uma coisa. Eu tava sentadinho lá no negócio. Tipo, é o real. Eu tava bem sentadinho no negócio. Do nada, o chão que eu tava caiu. Aí bem apareceu que eu tava embostado e saiu voando. Aí o tempo saiu voando. Tava eu e o corpo. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? O Bruno? O Bruno tá morto. O Bruno tá aqui no céu comigo. Meu Deus, Bruno. Fica a internet. Eu tô te ouvindo, Bruno. Eu tenho que usar 4G. Acho que alguém desligou a força. Nossa. Meu Deus, tá tudo branco. Aí. Meu Deus. Eu vou ser o único que eu vou sobreviver. Eu vou ser o único. Nossa. Eu morri. Eu morri agora. Eu morri agora, mano. Ô, Bruno. Eu tô de volta no vlog, tá? Top. Mano, eu morri no... Na hora... Não, foi tipo no momento exato que eu vim pro lobby. É que eu morri. E lá na nossa sala que todo mundo quer ganhar vida com o YouTube. Só porque é fácil. Não, Bruno. E outro cara que invadiu a nossa sala. É um cara que falou umas coisas lá na da V. De Estados Unidos mortos. Então. Mano, galera. Eu tô lá na horizontal, velho. Nossa. Mano, eu tô... É só virar, Bruno. Eu sei, eu sei. Só que eu acho que vai ficar legal jogando assim. Mano, é muito difícil. Pra quem não sabe hoje, galera. O Bruno tá jogando em pé, tá? Ele tá jogando com o celular em pé. Ó o Bruno aqui. Mano, é muito difícil. Sabe que eu tenho uma colega... A Ursa que joga comigo de vez em quando. Ela esqueceu de tirar o retrato. Ela falou que tava horrível de jogar. Então é melhor ficar deitado. Não, mas é bom assim. Eu tô gostando assim. Eu tô jogando de pé. Eu tô deitado. Eu também. Eu tô deitado, mas eu tô jogando de... Eu tô deitado com o celular deitado. Eu tô de pé com o celular de pé. Eu só não viro... Eu só não viro a tela do celular pra mostrar pra galera como fica. Por causa que se eu virar, vai estragar o vídeo. Vai ficar com uma bordona preta. Eu tô em cima do teto. Ai, o... É engraçado que o Bruno do nada... Ele começa a rir, mano. Ah, galera. Tá aparecendo aí na tela. O cara lá que invadiu a nossa aula. Tava, tipo... A minha aula do Bruno, né? Porque o Fer tá em escola... Escola em escola diferentes, né? Eu e o Bruno, a gente tá na mesma escola. Na mesma escola. Na mesma escola. Só que o Bruno tá... O Bruno. O Fernando tá numa aula diferente. Ah. O cara lá que tá... O que vai tá passando aí? Me ajuda a empurrar uma parede aqui? Tô recrutando pessoas. Bruno, me ajuda... Me ajuda a empurrar esse teto aqui? Tô recrutando pessoas. Pronto, Fer. Mano, caiu a internet. Bom. Eu e o Caíque temos a força do pedreiro. Eu e o Caíque temos a força do pedreiro. Vamos nessa, Caíque. Cadê a força do pedreiro que é em você? Peraí. Pedreiro. Eu e o Caíque tem que trabalhar em coisa cômica, velho. O cara falou as coisas... Força do pedreiro. Força do pedreiro. Vai ser o bilhãoito. Ah, meu Deus. Vou pedir um bilhãoito. Pedreiro. Eu e o Caíque... Alegre. Eu e o Caíque, rby. Eu e o Caíque, eu e o Caíque... Eu e o Caíque. Eu e o Caíque. A gente sevrangulado. A gente vai lá pro próximo mapa... Peraí e o Caíque. ... ... O você está no carro? Não tem uma manutenção aqui? Sim. Mano, acho que vai ser... Não tem aqui na votação. Não tem, Uffur, não tem. Tem. O pai morreu aqui do meu lado, velho. Pior que eu estou achando que vai ter remédio mesmo. Então, mano. Será que vai ser aquele... Será que vai ser aquela... Ah, nossa, achei que fosse. Não vai ser o negócio. Nem aquele novo lá. Mano, não vai adiantar a gente subir. O bagulho vai levar tudo, mano. Não vai adiantar. Não vai não, mano. Fica aqui, ó. Confia, ó. É, confia, ó. Fica aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, Bruno. Vem aqui onde a gente está, ó. Vou fazer vocês sobreviverem. Isso não é importante até mais alto que a gente. Pera aí, ó. A gente tem um cara de fuga. Ó, ó, na hora que tiver vindo... Vou ter que... Vou ter que... Vou cair. Vou cair. Ó, Fê, ó. Pula no momento exato. Pulei, pulei. Consegui. Mano, vou... O bagulho, o bagulho, o bagulho, o bagulho, cheio das pecinhas, o bagulho caiu que nem pedra aqui. Vai empurrar o bagulho. Mano, tem um balão aqui. Quem será, né? Salve o balão. Tenta pica aí. O balão tá solto. Aham, mas... Ele tava dudado no chão. Mas eu não... Meu Deus! Meu Deus, se eu ir pra frente, eu vou cair lá no void. Mano, olha isso, galera, ó. Mano... Leonardo Esponjas me pediu amizade. Não, essa menina tava uma... Duas meninas tavam me seguindo. Tipo, eu fui, elas foram também. Aí, tipo, eu vim, elas vieram também. Mano, o meu tio fanboy fica dando barra kill aqui. Sério? Aham. Tô no buraco. Ah, é porque o meu tio fica dando kill, né? Não, é barra kill. Lá vai o Fernando passeada dela. Meu Deus! Bruno, tu viu isso daí? Não, eu vi. Eu buguei no chão na hora que eu ia cair, eu dei um pulo e saí do negócio. Nossa. Caraca. Eu brudei, pra você ter uma ideia, eu brudei no mapa. Quer dizer, eu escalei o lobby. Mano, eu tô falando que vai ser incêndio, velho. Vai ser incêndio, eu acho. Mano, eu não tô vendo isso aqui, velho. Mas o que é moda aí? Isso é moda agora? É deixar uma pessoa gigante? Acho que é moda. Tem que sair gigante. Pegaram a moda do Steve Brown. Então cala aqui no telé, tá gigante aqui. Pegaram a moda do Steve Brown. Como é que é, Bruno? Como é que é, Bruno? Steve Gandão. Aí, ó. É o novo. Ah, droga. Droga. Galera, sai de novo. Bruno, vírus mortal. Evite elamerações. Olha aqui o vírus. Eita, brilha. Eita, brilha. Nossa, mano, quase. Putz. Mano, do céu. Eu peguei, eu peguei o vírus. Eu peguei o vírus. Vou pegar, vou transmitir pra... Tô indo atrás de vocês, hein. Olha o Bruno aqui. Cadê? Bruno. Olha o Freya. Olha o Freya aqui, ó. Eu tô com o vírus. Aqui. Mano, ele tá tossindo, velho. Corre. Ai, eu tô vendo. Eu peço baixo. Eu vou... Ah, vou atrás do Freya, velho. Mano, mano, o vírus tá aqui, velho. Parece que eu pego o vírus, mano. Pelo amor de Deus. Corre. Todo mundo tossindo aqui. Corre. Ai, eu tô passando pro Freya. Eu tô passando pro Freya, mano. Peraí. Eu acho que eu tirei. Ah, não. Tem uma pessoa aqui com o bagulho do Dream, velho. Do Dream. Do Dream. Quanto? Eu peguei. Minecraft. Do Dream é o... Do Dream é o... Aquele YouTuber lá do Minecraft. É, que faz as speedrunner lá. Meu Deus, mano. É, é morto. Eu tô tomando muito dano. Eu tô muito dano. Eu tô tomando... Eu tô tomando muito dano, não. Eu tô te vendo, Kaique. Vem aqui, Bruno. Vem aqui, Bruno. Vem aqui, vem aqui. Eu não vá. Tá, não. O cara pegou o vírus do meu lado, velho. Pelo amor de Deus. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô... Do Bruno, mano. Eu tô vivo. Vocês viram essa hora. Bom, galera. Vamos sobreviver a mais um desastre. Sobrevivi ao vírus mortal. Tá bem. Eu tô quase morto, mas eu sou livre. Oh, esse bostinha gamer aqui. Zero, dois. São tão maníaca. Volta pro mapa. Bostinha gamer. Bruno, olha outro mapa novo. É, top. É bem legal, né? Parece a casa que, se eu não me engano, é o Anabelle 3. Sei lá. Bruno, só pra você ter uma ideia, tem pincina e sótão. Beleza, vamos pro sótão. Vai ser nevado. Eu não. Tem uma chaminé. É lá que o senhor morreu. É verdade. Tem uma chaminé. Tem um sofazinho do Kaique. Bora sentar no sofá pra se aconchegar, né? Vamos nessa. Vou sentar no sofá. Bruno, vazeia. Tem remoto. Ah, não, não é? Tem nuvem. É, não. É... Kaique, melhor... Uma coisa. Tomara que o pessoal saia da piscina, porque ali conduz água. Água conduz água. É, é verdade. Eletricidade conduz água. Bruno, vem aqui. Ah, a menina sentou. Não, tem a poupona ali. Ó, Bruno, tem um lugar aqui no sofazinho, tá? Aí, a menina saiu. Não, vem aqui no sofá. Dá pra ficar eu, tu e o Kaique no sofá. Mano, você vai ficar. Bota essa aí como o Tami. É verdade. Vou colocar. No momento, eu bloco. Uhum. Vai pra lá também. Agora é só aguardar. Tudo isso tá acabado. Tudo pronto. Que frio. Vou até entrar aqui um pouquinho. Muito frio hoje. Você sabe que aí você tava dando por causa do fogo, né? Não, não tô tomando nenhum. Não, toma aí. Toma sim, Bruno. Toma sim, Bruno. Toma sim, Bruno. Toma aí. Só se tirar isso daí. Olha a chaminé. Quem quer fazer montinho até chegar a chaminé? Vamos lá, tá vendo? Pula. Tô pulando. Tchau, pai. Eu vou lá em cima porque eu tenho o balão. Vai, alguém aí. Eu vou ficar no mapa. Uhul, a mansão é toda minha. A mansão é toda minha. Vamos pro posto. Eu morri. Kaique, eu morri no mapa. Eu morri no mapa. Não, vamos pra pista delirante. Eu morri agora, mano. Pista delirante. Vamos lá. Vamos pra fazer uma corridinha com aqueles mini-karts, né? Eu vou com o azulzinho, né? Não é essa? Eu vou com o preto. Esse daqui é meu. Nossa. Mano, roubaram o azul, velho. Roubaram o azul. O marrom é meu. É o brazinho, né? Não, pegaram todos os mini-karts. É o brazinho. Então ali, o vermelho tá saindo. O laranja já tá sem. Vou passar a mão no laranja. Nossa, velho. Eu peguei o preto. É o Brasil. Mas não tem nada aqui, velho. Aí. Peguei um. Me, 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 me. O que é isso, Ferro? Bruno, eu tô aqui, tá? Vamos nessa. Vamos te atrapalhar, Bruno. É bate-bate. Um ferro, um ferro, ó. Puta. Opa. Eu tô tentando andar. Não tem problema. Sem problema, Bruno. Normal. A ponte do Salvadorá. Como é que é, Ferro? Como é que é? Como é que é o nome disso? Invasão Flash. Invasão Flash. Putz. A água tá no pé, velho. Pelo amor de Deus. Invasão Flash. Não, o pior é que o Fer, ele falou um monte de vez lá no meu vídeo lá. Invasão Flash. Invasão Flash. Invasão Flash. Mano, quanta pessoa eu tenho aqui, cara? Mano. Socorro, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Eu tô ferro. Eu tô ferro. Eu tô ferro. Eu sobrevivi. Galera, vocês sobreviveram. Sobrevivi. Não, morri. Só o Kaique que viveu. E o Wilson Fabói. Gui, o Gui Rafael MDS. Salve, parteiro. Salve. Então, eu vou sobreviver mais um desastre. Mais um de novo? Segurança em segundo lugar. Não, em terceiro lugar. Aperta o botão, aperta o botão. Que botão, cara? Vamos nessa, Fer. Eu vou revelar todo mundo. Vai ser incêndio, vai ser incêndio. Ah não, vai ser nevasca. Olha, qual lugar que eu sempre fico quando dá nevasca? Não, não vai ser não, Bruno. Eu acho. Não, não vai ser não ainda. Tá meio indeciso. Mano, os caras derrubaram o bagulho, mano. Um cara bagulou ali no chão. O Leonardo Esponjas bagulou ali no chão. O Leonardo Esponjas bagulou ali no chão. Terremoto. Não, é que terremoto, Fer. É coisa. Tem, tinha coisa? Como é que é? Tinha coisa. É, nuvem. Tá tendo, eu tô. Eu vou subir. Não, gente. Se eu sobreviver no esconderijo que eu vou... É forte, tá? Quebrada quem dá, Fili. Só pra avisar. Se eu sobreviver no lugar que eu tô... Olha ali, olha ali o... Olha ali o Gui e o Rafael, meu Deus do céu. Olha o meu tio fanboy no aberto. Gente, uma coisa. Essa daqui é... Se eu sobreviver pros inscritos deixarem o like. Tá. Marca de like. Porque eu tô no foco do topo. Eu tô no terceiro andar. Beleza. Se o Fernando sobreviver é porque ele é o mito dos parkour. Tem uma proteção do parkour. Tem uma... Tem seis barras de metade acima de mim, mano. A pessoa tá... Mano, a pessoa tá com balão e ela tá passando as nuvens. Que é isso? Eita, poxa. Mano, viraram o guindaste, velho. Viraram o guindaste, mano. Mano, o que aconteceu com o guindaste? Cortaram no meio. Um raio acertou ele e ele veio certinho na minha direção. Brevei, mano. Eu... Putz, morri. Só que eu tô viva. Tá bom, galera. Obrigado. Galinho. É, não. O Fernando sobreviveu, velho. É, então. O Fernando sobreviveu. É um cara que tá mil e quarenta e poucos. Nossa. AAAAAAAH! Hoje? Arranha-se. Eu tô sobrevivendo no ranking. Uuuuh! Bruno, tu viu eu pulando? Não. Na hora que eu ia pular, eles foram pro mapa. Pera, tem nuvem? Só tem incêndio. Ah, tem nuvem. Vai ser atrovoada. Vai, atrovoada, é um negócio. Não, vai ser chuva ácida. Beleza. Aqui também. Não, vai ser inundação. Inundação? Putz. Mano, eu tô subindo a escada de costas. Eu tô subindo aqui normal. Bom, agora sim. É o último desastre que vamos sobreviver. Olha, eu vou subir nessa ranha-té porque eu vou morrer. Tsunami. Não, nós vai morrer. Bora descer um pouco. Bora descer um pouco. Nós vai morrer, Fer. Bora descer um pouco. Bruno, vou descer a escada igual a Michael Jackson. Quer ver? Como é que eu vi? Peraí, Bruno. Tu viu, Bruno? Não dá a escada de costas. A menina tá assustada. Eu não tô andando de costas, Bruno. Ah, você tá, mano. Mas você tá jogando no netboot. Mão normal, o nome do cara. Mão normal. Sonolento o nome do cara. Não, Bruno. O cara pulou em... O cara voou no... Meu Deus, galera, pula. O cara pulou em cima de mim. Bora descer um pouco. O Tsunami não vai... Olha, viu? As pessoas quicando. As pessoas quicando. Elas vão e quicando. E aí, Kaique, tudo bem? Beleza, Fer. Cadê o banho? Eu fiquei intacto. Eu morri, uma pena, né? Mano, a menina tá assustada. Dá a cara da menina, gente. Gente do céu. Ô, Bruno, sabe como que faz pra andar de costas no celular? É. Tu vira a câmera, deixa em primeira pessoa. E aí, vira a câmera e fica apertando a setinha pra trás. Que tu ando pra trás. Ih, tá verdade. É verdade. Bom, gente, até amanhã e vamos nessa. Tchau. Tchau!